Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de conversar um pouquinho sobre o livro Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios da autora Stacey Granham. E eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra pra esse livro aqui embaixo na descrição e comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. A Stacey passou 20 anos trabalhando como caça-fantasmas e nesse livro basicamente ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Vai falar onde você pode encontrar fantasmas, objetos e locais assombrados. Tipos de fantasmas, visões, ruídos e cheiros que podem surgir desses eventos sobrenaturais. Também vamos saber como começa uma investigação sobrenatural. Toda a pesquisa que é feita, o levantamento de dados dos locais ou do objeto pra saber a quem pertenceu, quando começou a apresentar esses eventos sobrenaturais. E também ela vai nos apresentar os equipamentos que são usados para esse tipo de investigação. Depois de passar todas essas informações básicas sobre o trabalho de um caça-fantasmas e sobre o sobrenatural em si, ela vai nos apresentar casos reais de casas mal-assombradas, objetos assombrados possuídos como bonecos, espelhos e também restos mortais que assombram até hoje os seus parentes ou novos moradores da casa. Se você está à procura de um livro que pode te deixar de cabelo em pé ou um pouco inculcado com o que está lendo, eu acho que esse livro aqui seria uma boa pedida sobre o tema. E claro, vai depender da sua crença se você vai sentir ou não medo ou se você vai acreditar ou não no que a autora está trazendo pra você. Eu, por exemplo, não senti medo lendo esse livro, só teve uma história que me fez ficar um pouquinho com o medinho que eu achei um pouco bizarra, que foi de um boneco que se chama Boneco Robert. E as histórias que mais me chamaram atenção nesse livro são as histórias de hotéis assombrados, que eu acho que o hotel, como passa muita gente, sempre tem algumas histórias bizarras para se contar. E também gostei muito das histórias sobre os oceanos, porque eu particularmente não gosto de nada que envolva o oceano no sentido de eu estar, por exemplo, no mar, fazer uma viagem de navio. Eu tenho pavor só de pensar. E as histórias que envolvem o oceano são histórias bem interessantes, porque sempre tem aquelas histórias de navios que desapareceram ou tripulantes que falaram que ouviram vozes ou barulhos estranhos durante a viagem. Então são sempre histórias muito interessantes. Por mais que eu não goste de oceano, essas coisas assim, eu sempre me sinto muito envolvida em saber sobre essas histórias assombradas deles. Aqui também vamos ter histórias sobre pontes, onde pessoas se jogam delas, mas que por trás tem uma historinha bem bizarra que pode ter ou não envolvimento com essas mortes. Vamos ter também uma história envolvendo o fantasma do Ted Bundy. Para quem adora ler histórias de bonecas assombradas, também vamos ter um capítulo aqui cheio de histórias. Inclusive vamos ter a história da Annabelle, que todo mundo já está careca de saber dessa história. E tem a história aí do boneco Robert, que pra mim eu achei assim, eu achei uma história muito bizarra. E foi a única que me deixou com medo. Porque a Annabelle, gente, é uma história que me deixa um pouco apavorada, mas como eu já li em outros livros, já nem faz o mesmo efeito em mim. E outra coisa interessante, que conforme eu fui lendo esse livro, eu fui dando umas pesquisadas no Google, mais sobre essas histórias, ver foto também dessas pessoas, desses objetos, dessas casas. Isso eu acho que complementa muito pra história. O boneco Robert, por exemplo, eu achei ele muito bizarro, muito feio, por sinal. E eu acho que é por isso que eu acabei ficando mais impressionada, porque eu fui lá atrás pra ver a foto do boneco. O livro é repleto de gravuras, mas ele não tem fotos. Então é interessante você dar aquela pesquisadinha no Google, depois que você acaba de fazer a leitura de cada caso. Sobre a escrita da autora, é uma escrita simples, fluida, a leitura vai muito rápido. Pra vocês terem ideia, quando eu peguei pra ler esse livro, em questão de uma hora, eu já tava na metade do livro. E sem contar, né, gente, que a diagramação desse livro aqui ajuda bastante. A letra tá bem confortável pra fazer a leitura. E por ter muitas gravuras, isso também faz com que a leitura passe rápido. Mas eu preciso dizer aqui uma coisa que me incomodou durante a leitura. Não sei se vai incomodar todo mundo, às vezes as pessoas vão enxergar de outra forma, uma forma mais humorada, que foi simplesmente o alívio cômico que a autora traz o tempo inteiro. Aquelas famosas piadinhas que, pra mim, eu acho que ela pesou muito a mão. Ela não soube moderar, sabe? Pra dar um exemplo pra vocês, ela vai falar sobre as fotografias, logo no início do livro. Aí ela fala que se você pedir um X, às vezes o fantasminha vai lá e aparece na fotinha pra você. Outro exemplo também, do caso do Robert, boneco Robert. Doces começam a desaparecer e ela se pergunta se o Robert curte docinho. Tem outro caso também que ela fala que o fantasma foi na cozinha fazer uma boquinha. E o outro caso também foi quando ela tava falando sobre o sal, a importância do sal, de proteger você contra fantasmas. Mas também resolve aí um pouco da sua vida quando você resolver comer batatas com pouco tempero. Eu não sei se eu falando assim, dá pra vocês entenderem a questão das piadinhas, mas durante a leitura, é como se ela estivesse falando algo muito sério e do nada ela insere uma piadinha que quebra aquele clima de seriedade do livro. O que me passou, não tô dizendo que essa foi a intenção da autora, mas o que me passou é como se ela estivesse debochando do seu próprio trabalho. Eu acho que já é um trabalho que muitas pessoas não dão credibilidade, sabe? Caçoam. Não é um trabalho que as pessoas veem como um trabalho nossa, que top. Tem pessoas que acham legal, mas a maioria não acha, não dá muita credibilidade pra isso. E ela falando dessa forma, parece como se ela estivesse debochando do próprio trabalho dela. E sem querer comparar, por exemplo, eu já li os livros do Ed, da Lorraine Warren. São livros bem sérios. Inclusive, eu recomendo muito, depois que vocês fizerem essa leitura, lerem o primeiro livro do Ed, da Lorraine Warren, que é Os Demologistas. É um livro muito bom e complementa muito esse, porque aqui ela vai falar sobre vários objetos, técnicas, forma de investigação, mas ela vai falar de uma forma bem básica. Então, eu acho que esse livro aqui seria bem interessante se você ainda não leu nada sobre o gênero, pegar esse livro aqui como forma de primeira leitura sobre o gênero, pra você conhecer um pouco, e depois pegar os livros do Ed, da Lorraine Warren, que eu acho que vai complementar muito bem essa leitura aqui. Eu acabei dando três pimentinhas e meia pra esse livro. Recomendo leitura pra quem não leu nada sobre o tema, pode ler, que eu acho que vocês não vão sentir tanto medo, assim, dessa leitura. E recomendo, principalmente, se você ama histórias reais, histórias de artefatos e casas mal-assombradas, eu acho que essa daqui é uma boa indicação. Ainda mais que estamos no mês de outubro. Tem mês melhor pra ler esse tipo de leitura? Não tem. Então, super recomendo pra vocês. Lembrando que, se você tiver interesse, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê o joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. O que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo o que eu estou lendo, assistindo no momento. E também aviso vocês quando eu saio de novo aqui no canal. Me siga, principalmente, no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então, não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai se aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E, claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.